Atenção, está no ar a rádio lupestadora, rádio calandestino da revolução. Atenção, está no ar a rádio lupestadora, rádio calandestino da revolução. Atenção, está no ar a rádio. 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 Atenção, está no ar. Atenção, está no ar a rádio. Atenção, está no ar a rádio. Atenção, está no ar. Atenção, está no ar. Atenção, está no ar a rádio. 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 Atenção, está no ar. 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 Atenção, está no ar.